Música Estamos aqui no Parque Coronel Lustosa no município de Pinhão num dia de festa. Nós estamos aqui na comemoração da Cressol do Pinhão. Cressol comemorando 27 anos de fundação. Hoje a Cressol cresceu. A Cressol faz parte da Cressol Grandes Lagos e envolve Cressóis do município de Pinhão e de São Paulo. E nós estamos aqui com o Nisseu Kempf, o Zeca, né? Todo mundo conhece aí, que é o presidente da Cressol Grandes Lagos. E foi um dos que participou do surgimento da Cressol, da fundação da Cressol aí. Que faz parte dessa história. Nós vamos conversar um pouquinho com ele. Zeca, hoje é um dia de festa. Com certeza, Nara. Com certeza, todos os ouvintes aí da TV Fatos, né? Isso. É uma alegria muito grande a gente poder estar aqui nesse momento comemorando esses 27 anos da Cressol. Aquilo que era um sonho lá em 93, 94, torna-se realidade em 96, né? Quando a gente abriu as portas da Cressol, né? Nós fizemos a fundação em 95, né? 25 de outubro de 95 e 96 a gente abre as portas, né? E aí, o que é interessante, a gente, eu acho assim que eu fiquei mais satisfeito. Estou muito feliz, feliz mesmo, porque a gente começa a olhar um pouco para o passado. Porque a gente sempre fala, Nara, quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. E aí, quando você para um pouco e nesse momento você olha, olha para o passado e vê aquela história, vê as pessoas, o sonho delas e tal. Eu fico muito, como dizia, longeado de poder estar nesse momento. Eu que fui o primeiro sócio fundador e o primeiro presidente de uma das Cressol, né? Das quatro primeiras Cressol do sistema Cressol. E aí, quando você olha para frente, você enxerga o tamanho que a gente ficou e o caminho que a gente traçou para chegar até aqui, né? Era a época difícil, confesso para vocês que não foi fácil. Nós tínhamos duas instituições financeiras apenas no Pião, apenas o Banco do Brasil e o Itaú, né? E nós fomos a terceira instituição financeira do Pião. E nós fomos constituídos aqui pelas pessoas aqui. Tem horas que as pessoas perguntam assim, mas aonde começou a Cressol? Onde é que ela começou? Tipo, começou aqui. Nós começamos junto com dois vizinhos, Marmelheiro e Laranjeira do Sul. As quatro foram constituídas em 95, né? Então, ninguém tinha experiência nenhuma. E a gente foi adquirindo experiência a passar do tempo, né? Junto com as pessoas, aprendendo com as pessoas, né? Então, a gente só tem que agradecer, como diz a comunidade piãoense, né? Que nos acolheu, nos recebeu. Claro, um pouco desconfiado no início e tal, mas a gente foi ganhando credibilidade e tal. E com o passar do tempo, né? A comunidade piãoense nos recebeu de braços abertos, né? E eu acho que assim, ó. E o melhor que isso, hoje, por isso que a ideia do evento, visto ao evento, e agradeço muito a cobertura que vocês estão fazendo, porque eu quero dizer assim, você que é cooperado ou que não é cooperado ainda nós, sinta orgulho. Sinta orgulho dessa instituição que foi criada por nós, piãoense. Tem que sentir orgulho. É nosso. Cressol é nossa, né? A gente tem uma placa aqui na beira da BR que diz que a Cressol é brasileira e paranaense. Eu dizia que a Cressol é brasileira, paranaense e piãoense. Inclusive, você hoje está conseguindo reunir aqui os sócios fundadores, né? Então, a ideia é isso mesmo. Nós queremos, estamos reunindo os sócios fundadores, né? Eu sempre digo assim, quando você pode, homenageia as pessoas enquanto que elas estão vivas. E graças a Deus, quase todos os nossos fundadores estão ali conosco, né? Se eles não puderem se fazer presente porque estão morando em outro município, em outro estado, mas vão mandar uma representação para representá-los. Então, nós estamos reunindo todos os sócios fundadores, que são 24 sócios fundadores, né? E mais as pessoas que, de uma certa forma, contribuíram para a Cressol naquele momento, né? Então, tem algumas entidades, algumas pessoas individuais que a gente quer fazer questão de homenagear porque eu acho que se não fosse elas, a gente talvez não tinha conseguido constituir a Cressol naquele momento, né? Então, o objetivo é um pouco isso. E mostrar também, então, mostra para todos os cooperados, mostra para a sociedade piãoense, né? Da dificuldade que a gente tinha, os gargalos que a gente tinha, os desafios que a gente tinha. E a gente possa mostrar para os cooperados mais novos e para a sociedade piãoense o que é a Cressol hoje. O que é aquela sementinha, aquele R$ 724,00 que os cooperados puseram de cota capital naquele primeiro momento e o que virou esses R$ 724,00 até em termos financeiros. Além da questão abrangência, trabalho, credibilidade e prestígio que a Cressol adquiriu aí no mundo inteiro, dá para dizer assim, porque hoje a gente é reconhecido em vários países aí, da Europa principalmente, da América Latina, como uma instituição que fez tanto para a nossa sociedade brasileira. E a Cressol, ela nasce no meio da agricultura familiar, ela nasce para trazer o apoio, para trazer o crédito para a agricultura familiar, para o pequeno, mas ela cresceu, com esse agricultor cresceu, se expandiu e hoje ela é uma cooperativa de crédito que ainda tem o foco voltado para esse fundador, para esse público, mas ela se expandiu e hoje atende a todo mundo, né Zeca? Sim, a Cressol inicialmente, e não podia ser diferente, a gente cria a Cressol por uma deficiência de crédito para a agricultura familiar. Se nós pegarmos o nosso município, até hoje ainda nós temos problema fundiário, mas naquele momento os bancos não sabiam fazer crédito sem ser com garantia real. E nós temos um problema sério, tanto das pessoas que vieram de fora, compraram o Tera, com contrato de compra e venda, então não tinha escritura legalizada, né? Como também os chamados poceiros e tal, que não tinha documentação e talvez não tenha até hoje. Começa ali. E aí como ela era pequena e tinha como objetivo passar o crédito rural, então a gente captou dinheiro do governo federal, vamos dizer assim naquele momento, e trouxe para dentro do município. Isso ajudou no processo de desenvolvimento. Tem muitas famílias que talvez não tinham a sua propriedade estruturada, né? Através dos créditos da Cressol estruturou a sua propriedade e hoje está um agronegócio cada vez mais expandindo, né? Então fica muito faceiro quando a gente vê isso. Outra questão, como nós fomos até um tempo, teve êxito rural nesse meio termo? Não adianta a gente dizer que não, né? Muitas pessoas do campo vieram para a cidade, abriram o empreendimento na cidade, ou viraram, se profissionalizaram, né? Enfim, e acabaram vindo morar na cidade. Então como é que nós íamos fazer? Nós íamos mandar as pessoas saírem da Cressol? Nosso estatuto não permitia mantê-los. O que a gente fez? Em 2015 a gente adaptou o estatuto para abrir para outros públicos, podendo contemplar essas pessoas que eram cooperadas, bem como os demais que tinham interesse de vir cooperar conosco. Então de 2015 para cá a gente quase se torna de livre admissão, né? Ela tem alguns segmentos que não podem ser sócios de nós, mas não mais todos, né? Aqui no Pião eu digo assim, todos os segmentos podem ser sócios da Cressol. E aí, para atender esse público agro maior, vamos dizer assim, da agricultura maior, para atender os empresários que vieram, a gente precisou crescer o nosso patrimônio, né? Crescer a nossa estrutura. Para isso acontecem as junções. As cooperativas que eram municipais, no caso, a Cressol Pinhão, a Cressol Turco, a Cressol Prudentópolis, a Cressol Santa Maria, acaba virando uma só. Junta, pagaria força para aumentar o nosso PR, o nosso patrimônio de referência para poder atender esse pessoal. Então, hoje, eu digo assim, que de poucos empresários aqui na região que a gente não tem condições de atendê-los, né? Então isso foi... foi preciso fazer isso, vamos dizer assim, para a gente evoluir, para a gente crescer, para a gente poder expandir os nossos serviços para outras regiões, para outros estados, enfim. Eu acho que foi uma grande acertada a gente fazer essa união do CNPJ aqui para poder atender uma leva de cooperados maiores, né? E aí, essa semente que foi plantada há 27 anos, por esses 24 fundadores, tendo aqui o Zé como um deles, ela não só contribuiu para um crescimento desses, da agricultura familiar, como o Zé já falou, mas para todo o município. Quer dizer, é nesse sentido, inclusive, que o Cressol se torna um ponto de referência em Pinhão e ajuda no desenvolvimento do município. Você conversa com aquela moça que está de telefone lá? Para sempre que o município cresça, porque quando a Cressol abriu espaço para que o pequeno crescesse, e também agora apoiando o médio e o grande, ela ajuda e contribui no crescimento do município, não é, Zé? É, eu não tenho dúvida disso, Nara. O que o cooperativismo faz? Eu posso falar do modo geral das cooperativas, né? Diferente dos bancos... Tudo bem, tudo bem. Diferente dos bancos, a cooperativa, ela capta dinheiro de fora e investe aqui. E mais diferente ainda, ela capta aqui e investe aqui. Então isso faz com que o crescimento, com o desenvolvimento do município aconteça. A gente gera renda aqui. E isso automaticamente você faz com que o município cresça, né? Porque o que a gente sempre fala, né? Esses dias eu falava assim, nós quanto cooperativa não tem que ser concorrente, nós temos que fazer a intercooperação, que é o nosso sétimo princípio, o sétimo princípio que, desculpa, o terceiro princípio nosso do sete princípio do cooperativismo, diz que nós temos que fazer a intercooperação. E a intercooperação não tem que ser só nós, entre cooperativas que ele só, mas tem que ser entre outras cooperativas. Porque, afinal de contas, os nossos concorrentes são os bancos privados, que captam o nosso suado dinheirinho aqui dos municípios pequenos e investem nos grandes centros, onde eles têm mais lucratividade, porque os acionistas querem lucro. Nós não, nós queremos o resultado e o resultado para dividir com nossos cooperativos. E o Fatos do Iguaçu, que está aí há 25 anos e desses 27 anos, 25 anos vem acompanhando a Cressol e tem muito orgulho de todas as reportagens, do trabalho que fez acompanhando a Cressol, abrindo espaço para a Cressol colocar os seus posicionamentos, colocar o seu trabalho. E aproveitamos esse momento para, através do Zeca, parabenizar os 24 fundadores que decidiram apostar na Cressol e a toda a equipe que veio vindo, caminhando e que está hoje, Zeca. Então o Fatos do Iguaçu parabeniza e diz que tem muito orgulho de participar, de poder ter contado essa história da Cressol em Pinhão. Eu que agradeço ao Fatos do Iguaçu, que sempre foi parceiro, nós sempre estivemos juntos, nas horas boas e nas horas ruins. Algumas vezes não era tão bom o nosso resultado, mas a gente estava aqui. Então obrigado por vocês, vocês também são uma instituição que nasceu aqui, foi criando credibilidade e hoje é a potência que é o Fatos do Iguaçu. E claro, eu quero aqui agradecer todas as pessoas que contribuíram, todas as pessoas aqui do Pinhão, independentemente delas terem sido nós cooperados ou não, que é fundamental. A gente não constrói algo sozinho, a gente precisa de tudo de todos. E nós fomos agraciados por o nosso povo ter acolhido e recepcionado a Cressol da maneira que se recepcionou. E eu fico muito feliz e confesso para vocês, hoje é um dos dias mais felizes, talvez da minha vida, dos últimos anos meus, por poder estar aqui comemorando esses 27 anos da Cressol. Infelizmente nós queríamos fazer isso nos 25 anos, por modo da pandemia não foi possível. Mas hoje a gente está recebendo nossos cooperados, seja eles recém-cooperados, seja eles médio-cooperados, seja eles lá desde o começo. Todos são importantes para a construção da Cressol. Quem não ajudou a construir a história lá atrás, ajuda a construir a história daqui para frente. Beleza? Muito obrigado e parabéns ao Fatos aí de ter essa credibilidade que tem aí ao povo pinhauense. Valeu! Fatos de Iguaçu, 25 anos com você. Como é que está? Tudo bem? Está bom? Está então aí, cara. E aí, cara. Não é verdade. Obrigado. Eu também te amo. Me encantaram.